Mesmo que os anos passem ou até mesmo que a distância nos separe ficarão dentro de mim Os momentos que felizes nós passamos, muitas lutas enfrentamos A inveja e o que levantou enfim, com o mestre aprendendo a ser valente Vindo a guerra de repente, jamais vamos recuar Pois sentiu-nos uma força onipotente, esse Deus onisciente Certamente nós iremos triunfar Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer tocar ouvido a sua voz Quem cantar como cantamos vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar Sempre há saudade, um dia vai me visitar Força e ilusão, no mundo vim pra derrubar Perseguido ou desprezado, lembra dele do teu lado Descobri o dom divino, o ato de cantar Seja humilde e nunca troque esta riqueza Não te esqueça que a beleza é verdadeira interior Muito embora muitos não te compreendam O que Deus plantou em nós, o mundo não pode entender Mesmo estando em qualquer outra cidade Levaremos à irmandade o que Deus nos ensinou Aumentando essa corrente excelente Mostrando a felicidade De cantar pra quem ainda não cantou Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer tocar ouvido a sua voz E cantar como cantamos vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar Sei que há saudade, um dia vai me visitar Força e ilusão, no mundo vim pra derrubar E seguido ou desprezado, lembra dele do teu lado Descobri o dom divino, o ato de cantar Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer tocar ouvido a sua voz E cantar como cantamos vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar Eu sei que há saudade, um dia vai me visitar Força e ilusão, no mundo vim pra derrubar Perseguido ou desprezado, lembrarei que do teu lado Descobri o dom divino, o ato de cantar Uma saudade vai ficar no meu peito Ao saber que tudo aqui teve o seu tempo Felicidade dura para sempre Mais uma amizade durará eternamente Ainda que foi pouco tempo em que estivemos juntos Não vou me esquecer do tempo Quando estava com você Não vou me esquecer, só Deus sabe Mas um dia estaremos todos juntos Nos céus Nos céus Amizade valiosa Amizade valiosa É sempre com Cristo Amizade verdadeira É só com Jesus Cristo Ainda que estejamos separados pela distância A chicanha marcando no meu coração uma lembrança Você me fez sorrir na hora que eu estava triste Você me fez chorar na hora em que falou que ia partir Ainda que foi pouco tempo em que estivemos juntos Não vou me esquecer do tempo Quando estava com você Não vou me esquecer Sou meu sábio Mas um dia estaremos todos juntos Nos céus Nos céus Amizade valiosa É sempre com Cristo Amizade verdadeira É só com Jesus Cristo Amizade Amizade Senhor, abençoa esta amizade Que nela esteja a verdade, ó Senhor Senhor, bote a nossa saudade Com a Tua amizade, Criador Amizade valiosa É sempre com Cristo Amizade verdadeira É só com Jesus Cristo Amizade verdadeira Quando as portas se fechou na sua vida Quando te disse eu não há mais saída Você muito chorou Deus te abraçará Irmão, fique em paz Deus te exaltará Vitória tu terá Você chorou Quando as portas se fechou na sua vida Quando te disseram Não chores mais Deus te abraçará Irmão, fique em paz Deus te exaltará E vitória tu terá Deus te exaltará Deus te exaltará Deus te exaltará Que vitória tu verás Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto